Salve, bobos! Bom dia, Odinzado aqui. Bom, nesse vídeo vamos falar de um torneio que eu estou organizando em parceria com o Rei dos Coins, né? Sim, ele mesmo, Rei dos Coins, ele está patrocinando pra gente uma boa premiação, uma boa quantidade de premiação. Esse torneio vai ocorrer dia 19 de novembro, né? Mas as inscrições vão até o dia 15. E contará com 16 participantes. Ah, Odinz, só 16? Então eu não posso participar? Todo mundo vai poder participar, todo mundo que quiser participar, todo mundo que quiser tentar, né? Às vezes brincar aí, está fazendo nada no Genshi, quer tentar brincar? Todo mundo vai poder tentar participar, tá? A gente vai pegar os 16 que tiverem melhor tempo e esse torneio vai acontecer num formato de X1, né? Um contra um. Já vou explicar pra vocês a regras. Antes de eu explicar as regras, a premiação são as seguintes. Pro primeiro lugar, 6480 Cristalgenes. Vamos pegar aqui no Forms, né? Mais fácil. Cadê? Cadê? Pro primeiro lugar, 6480 Cristal Gênesis, mais o bônus, né? Se você tiver o bônus ali, se você tiver o dobro, você ganha, sei lá, 12 mil e tantos Primal Gens aí. Pro segundo lugar, 3280, né? Se você tiver o dobro. São esses pacotes mais carões, né? O terceiro lugar, o 1980, mais o bônus. O quarto lugar, uma benção da lua. Todos os 16 classificados vão ganhar aquele pacotinho de 60 Cristal Gênesis, né? Mais o bônus se você tiver. E todos os 16 classificados também, eu vou dar uma oportunidade, né? Pra todo mundo que sair, por exemplo, ah, perdi cedo. Jogar contra mim. E se ganhar de mim, ganhar uma benção também, né? Então, tipo, todo mundo, todos os 16, né? Pra ter um showmatch, né? Uma partida minha contra a rapaziada aí do torneio também, né? O pessoal vai gostar de assistir. Inclusive, a maioria das pessoas gostam de assistir do que participar dos torneiozinhos, né? É bem legal, é bem divertido. Passando aqui, pra deixar aquele AD ao vivo do nosso patrocinador, né? Rei dos Coins, né? Cara, se você pretende caixar no Genshin Impact, não tem porquê não ser pelo Rei dos Coins. É seguro, é confiável e é mais barato, né? No jogo, 550 quanto pra você caixar? Aqui é 489. Não, você não precisa pôr seu login sem aqui do jogo, não. Então, você põe só o seu EID, né? Aquele número que fica no cantinho aqui embaixo, ó. Deixa eu até pôr aqui. Aqui no cantinho, embaixo de mim, aqui, ó. Do ladinho. Fica teu EID, você coloca lá, vai aparecer o seu nick, põe esse teu nick, né? Cachou, velho. De boaça, muito bom. Vai valer bastante a pena, né? É bem mais barato. 550 quanto o último pacote aqui tá 489, né? Se você pretende caixar, Rei dos Coins, patrocinando aí o nosso torneiozinho. Mas, Odin, como funciona esse torneio de X1? O que que ele faz, né? Vou explicar pra vocês já fazendo aqui, tá? Mas é o seguinte, pra se inscrever, você não precisa saber ainda sobre piques e bans e essas coisas, né? Pra se inscrever, você vai gravar um vídeo usando as regras que estão aqui no Forms, né? Melhor você dar uma lida. Eu posso dar uma explicada em algumas coisas, mas é melhor você dar uma lida pra gente não atrasar tanto esse vídeo, né? Não ficar um vídeo imenso. Como é que funcionam os piques e bans na hora do torneio? Cara, basicamente é o seguinte. Se o adversário vai banir um personagem, banir pra você e pra ele. Ah, ele baniu o Diluc, então nem ele nem você pode usar. Você vai banir um personagem. Ou, né, depende se você é o primeiro ou o segundo time que é, claro. Aí você vai lá e vai banir com a Lei. Nem você nem ele pode usar com a Lei. Aí ele vai banir outro personagem. Aí ele vai banir o Kendas. Nem você nem ele pode usar. Ele vai ban... Aí você vai lá e você vai banir Ito. Nem você nem ele pode usar Ito. Você vai ter acesso à conta do seu oponente. Você vai saber quais personagens ele tem upado e quais ele não tem. Aí ele começa pegando um. Por exemplo, o Ito não pode, né? Tá banido. Pegou uma ficha. Aí tu vem cá e tu pega dois. Tu pega, sei lá, Éder e Albedo. Aí ele vem cá e pega mais dois. Pega Shinian e... Nossa, caiu o Shinian de novo. Tiganaro. Aí você vem cá e pega mais dois, né? Aí ele pega mais um. Beleza. Pousou aqui. Vai ter um banho de armas, né? Vocês não vão estar vendo o banho de armas aqui, mas vem cá. Bane uma arma aqui, né? Bane um livro... Um livro XDI, né? Uma Blackleaf. Aí o outro oponente vem cá, vai banir uma arma. Vem cá, banir um personagem. Vem cá e banir um personagem também, né? Você não tá vendo aqui que eu tô em cima. Aí depois volta os picks, só que invertendo, né? Esse time aqui começou pegando. Agora esse time aqui volta pegando, né? Ele volta pegando aqui. Aí o time daqui volta pegando aqui. Pega dois, né? Volta com dois. Aqui pega. E assim por diante, né? Não pode repetir os picks. E tem uns bans de personagens. E se você tá banindo pra ele, você tá banindo pra você também. Então talvez o interessante seja você banir algo que não te atrapalhe também, né? Basicamente são isso o X1. Assim que se lhe dão, fica bem mais difícil o abismo, tá? Mas você não precisa se preocupar isso pra inscrição em si. Eu só dei um resumozinho meio porco aqui, né? Vamos ser sinceros. Você vai postar esse vídeo no YouTube, né? E você vai mandar aqui nesse forms, né? No formezinhos aqui. Ah, li e compreendi, né? Tá falando, pra você gravar o vídeo tem que ser usando as regras 3, 4, 5, 6 e 9. Vamos lá, regra 3. O limite de 4 personagens 5 estrelas e no máximo 4 constelações somadas. Ou seja, você pode ter 4 personagens 5 estrelas e 4 constelações só nesses personagens, né? Só que é o seguinte. Personagens do mochileiro, eles não contam constelação, tá? Acho que não tá escrito aqui, né? Deveria estar. Tá escrito em algum lugar. Ah, tá aqui. Personagens do mochileiro, que é a Quindilo, que podia estar acima, né? São considerados como um personagem T5. Porém, não será contabilizado adicionalmente em uma constelação. Afinal, o personagem do mochileiro, você vai pegando constelação com o tempo. Fica meio paia você definir as constelações deles. E as constelações deles não são grandes coisas assim no geral, tá? Então, por exemplo aqui. Uma Yaka C2 e uma Raiden C2. Mais um Vente C0 e um Kasuhra C0. 4 constelações, né? Você tem uma Yaka C2 e uma Raiden C2. Então, beleza. Pode usar. Uma Yaka C2, uma Raiden C2, Elan C2, Kasuhra C2. São 8 constelações. Não, não pode usar. Você pode trocar um personagem em 5 estrelas. Por exemplo, ao invés de usar 4 personagens 5 estrelas. Sei lá, tem o Ito, Zongli e Albedo só. Não quero usar mais nenhum. Não quero usar Ganyu nem nada. Não quero usar mais nenhum personagem 5 estrelas. Você pode tirar esse 1 personagem 5 estrelas pra aumentar a constelação, né? Aumentar em 2 constelações. Por exemplo, a Yaka C6, My Raiden C0, mais Vente C0. Beleza, funciona. A Yaka C2, Raiden C2, Kasuhra C2. Funciona. A Yaka C6 e Elan C2? Não. 8 constelações. Não funciona. A Yaka C6, Vente C0, Mona C0 e Kokome. Beleza, você tem 6 constelações. Mas agora você tem 4 personagens 5 estrelas. Você não pode usar. Independente se a Mona tá C6 ou não, né? A Mona não vai contar a constelação dela, mas ainda assim ela conta com um personagem 5 estrelas. Então, passou aqui, né? Passou de 3 personagens. Como você tá usando 6 constelações, não pode fazer isso, tá? Mas quais regras estão sendo usadas? 5, 6 e 9, né? Ó, 6. O Traveler é Freepeak e é considerado um personagem 4 estrelas. Tá? O Traveler, os dois players podem escolher o Traveler. É... Em qualquer momento, não pode ser banido. E pode escolher o elemento que você quiser. E ele é considerado um personagem 4 estrelas. Aqui é o Diluc, a Mona e etc. Os personagens do bônus padrão, eles são considerados 5 estrelas, mas não conta as constelações dele. E a regra 9, né? 2 Resets para o participante. Você pode usar o Reset no vídeo. Às vezes você tá lá gravando o vídeo. Deu alguma coisa errada, você pode Resetar. Você pode Resetar até 2 vezes no vídeo. As regras extra aqui, uma regra extra para o vídeo, não será permitido usar cartas de ataque, né? Que tem o símbolo de espada. Vamos ver o que é isso. Entrei aqui no jogo, né? Vou clicar no Abismo. Vamos ver o que é uma carta com símbolo de espada, né? Às vezes você não reparou. Ó, isso aqui. Vendo que tem um símbolo de espada, às vezes costuma ter outra aqui com outro símbolo de espada. Só não pode pegar símbolo de espada aqui na hora de gravar seu vídeo, né? Você poderia pegar uma dessas duas, por exemplo, aqui que não tem símbolo de espada. Um tem escudo, o outro tem uma gota. Certo? Então, isso é mais para evitar que as pessoas fiquem esperando um dia que tem um monte de carta de taxa no Abismo para fazer. Claro que ainda vai ter algumas cartas que beneficiam, né? Tipo defesa, beneficia o Ito, ouvida, beneficia a Elan. Mas é bem mínimo comparado com uma carta de taxa de dano que beneficia todos os bonecos do time praticamente, né? Cadê? Tem mais uma regra especialzinha aqui, né? Cadê? Cadê? Ah, aqui, ó. É permitido no máximo duas armas 5 estrelas, refino 1, tá? E apenas para armas do mochileiro que você pode usar refino 2, né? Armas do mochileiro são o quê? A Skyward, né? Aquela lança... Lança celestial, túmulo do lobo. É que às vezes você pegou mais de uma sem querer, deu uma refinada ali. Beleza, refino 2 dessas armas, tudo bem. Agora, armas limitadas, né? Arma da Yaka, Jade, essas outras coisas. As espadinhas de Jade, né? A lança de Jade pode? Não, não, não pode. Aí tem que ser refino 1 mesmo, tá? Inclusive, para gravar o vídeo também usa essa regra, né? Eu esqueci de mencionar, mas também usa essa regra. Ok, bobos? Aí é só vocês postarem no YouTube, né? Aí está falando aqui o que vocês vão fazer, né? Vocês colocam o seu EID, colocam o seu Discord aqui, colocam o vídeo listado publicamente, colocam ele aqui e tem que ter um nome, né? Inscrição, primeiro torneio de Genshin Impact, né? Você vai colocar isso aqui no seu vídeo, né? Não nessa aba. E o seu nick aqui, né? Odinzada, por exemplo, tá vendo? Aí vocês vão colocar assim e mandar aqui para nós, né? Os 16 melhores tempos entram, mas qualquer um pode participar, qualquer um pode mandar para a gente vai vir na live, né? A gente vai se divertir vendo a run das pessoas, né? Vendo como é que o pessoal está fazendo e tal. Qualquer um pode mandar, tá? Não se preocupe. Até o dia 15 pode mandar tranquilinho aí que a gente vai pegar. Uma pessoa me perguntou, tipo, ah, vou ter Enem, se eu classificar, tá tudo bem, Odin? Tudo bem, a gente vê, tipo, se bater no dia que você vai jogar, a gente vê outra pessoa que pode encaixar ali e passa você para outra semana, não tem problema, tá? Questão de Enem, assim, não tem problema. É isso, bobos. Tamo junto. Valeu. Falou. Fui. Tchau, 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 tchau.